Cadê a Esquelita? Eu não sei, deixa eu dormir, cacete Ai É cura hora Que que é, caramba? Vocês duas podem falar para o meu Eu tô perguntando, cadê a Esquelita? Eu não sei onde que tá ela E que dá, cadê? Como é que eu vou saber? Vocês são irmãos dela Ai Oi, gente Oi, Catarina Cadê a Esquelita? Tá lá do outro lado da rua Você foi para a escola? Sim, eu fui Que bom, eu tenho Eu Eu tenho muito alívio em saber Ah, caiu Eu tenho muito Eu tô muito feliz em saber que eu tenho mafia dedicada aos estudos Ai, meu Deus Ó Deixa esse daqui Que colar é esse? Ah, foi o que eu fiz Eu tô indo ali Tchau Cadê? Você tá ouvindo? Ouvindo o quê? Eu vou conversar com o Hans Não se mete na minha conversa E eu tenho cara que quer saber? O que você quer? Sabe, Hans, eu acho que você merece a Esquelita e não eu Tá ficando doida? Eu não vou terminar com você Tá bom, mas eu acho que eu sou meio nova por você Você merece alguém que tem sua idade E eu não tenho sua idade Você tem 19 e eu tenho 14 Eu não tenho 19 Eu tenho a mesma idade que você Eu só Eu só Eu só sou Eu sou Eu sou Eu sou Sou um pouco Maior Eu sou mais maior do que você Se querer te defamar Você não tá me defamando Você tá me xingando Isso sim Você tá me xingando de toquinha Mas olha Você merece a Esquelita e não eu Você merece a Esquelita Sei lá Mas eu não, tá? Eu não mereço você Levou da cara Cala a boca, bichinho feio Tá bom, eu E essa cor eu aqui Se caso você for entregar pra Esquelita Entregar pra Esquelita, tá bom? É Eu tô dando pra você Pra você dar pra ela Tá bom? Dê pra alguém que você ame Tá bom, Hans? Ai, tá bom Eu vou dar coroa e rolar Ai, tá Consegui pegar Agora eu tô indo Ai, que merda Ah, que caramba É esse Uma coroa Um colar Pra que é isso? Oi, Esquelita Oi, Hans Acrescenta Então, Esquelita A Label Dash Fica te defamando A Label Dash Tá me defamando Não, é que é defamando Ela tá dizendo umas coisas De que com certeza Você não vai gostar dela Tá dizendo O que que ela tá falando? O que que ela falou? Eu vou meter a metralhadora nela Eu vou pegar a metralhadora pra dar nela Não, para com essas ameaças aí Para com essa violência Olha Ela fica dizendo Que eu sou Ela fica dizendo Ela fica dizendo De que eu sou O homem que você merece De que você é a mulher que eu mereço De que eu tenho que ser seu homem Essas coisas aí Ela tá Pirando de vez Ela tá ficando louca Eu vou pegar aquele gafo ali Eu vou dar nela Eu vou dar nela Ela vai morrer Ela vai morrer Ela vai morrer Com 20 gafiadas Desse negócio Ela vai morrer Ela não vai ficar viva não E você também vai morrer Se você continuar falando Desse negócio Ô Que que é isso? Que violência é essa? Que caramba É que ela fica falando Esses bagulho aí E você fica acreditando Para de acreditar Nesse negócio Então quer dizer Que vocês terminaram Eu não terminei com ela Mas ela quer Terminar comigo Ela vai morrer Ela só não vai morrer Porque ela é sua namorada Mas ela vai morrer No sentido De apanhar Isso que eu tô querendo dizer Entendeu Hans? Eu vou bater nela Até a chorar Se é que ela tem Algum tipo de alma Porque Esse tipo de coisa Ela não pode falar Para você não Cacete isso querida Pode falar Esse negócio E você pode falar Parabéns para mim Comigo Tá bom? O seu vocabulário Tá bem esquisito Eu não vou namorar Com você Pode esquecer Eu sou o único homem Que tem essa casa Enquanto Xayaba Tô falando de homem Da minha espécie Ah tá Pode esquecer Eu não vou namorar Contigo de jeito nenhum Eu não te mereço Você não me merece E pronto Final Ainda bem de que Ainda bem de que Ainda bem que 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 A Caterine Não tá se metendo Nessa história Tá bom A Afirmar E esse Coroa É essa coroa Bom A coroa A Caterine Pediu para mim A coroa A Caterine Deu para mim Para dar para você Ela é outra Ela é outra que vai apanhar Para de que Para de que ele bateu nos outros Querido Que você é uma feia Não Não quero amor Com você Você não gosta de mim Não é isso É de que eu não te mereço E você não me merece Porque As minhas culturas São diferentes Das suas E você não vai gostar O que interessa É o amor por mim Pouco Para mim Não importa Essas Religião Essas coisas Não sei se Minha família Vai aceitar Um humano Você é um norme O que é um norme Eu não sou um norme O que é um norme Não sou um humano Normal e comum Eu Não sou Humano comum Eu tenho poderes Tá legal Você é um meta humano É digamos que sim Que poderes É que você tem Poder de fogo Posso botar fogo Em qualquer coisa aqui Então para dizer Que eu sou humano Tá bom Desculpe Diz que você tem O seu rocessário Não É pintura Ah Tô explicado Tá bom Se você não quer Damar comigo Pelo menos Aceite isso daí Não Você tá me Defamando Você tá me Defamando Eu não tô Te defamando Só tô pedindo Pra você Ficar com essas Coisas Entendeu Se você não Quer ser Meu namorado Então pelo menos Vê meu amigo Minha amiga Tá bom Ai Será que é difícil Au Ai você é muito Delicado Viu Derrubar uma mulher Tá bom Aceite esses Presentes aí Como prova de amizade Ai Tá bom Posso ficar com você Pode Abraço minha cabeça Pra minha cabeça Não cair Ai você é pesado Viu Quantos quilos Você pesa Cacete Meu Se pesar muito Fala de mim De que meu Vocabulário É feio Mas o seu Também é Desculpa Mas você Me estressa Bom Eu não vou Colocar esse colar Tá legal Eu posso usar Esse daí Como corrente Pro meu cinto Tinha esses Oqueios aí Que colocam Uma corrente No cinto É Eu não vou Colocar esse colar Tá bom Faz como quiser Mas coloca Essa coisa É Eu não vou